É isso mesmo! E galera, galerosa, hoje a deputada Cristiane Arendt está com quem? Com o ministro Queiroga! E a deputada Cristiane me trouxe aqui, ó, a melhor bala de banana... Você viu, gente? E ela também me fez pleitos que são muito justos em relação à campanha de vacinação na cidade... Na cidade de Paranaguá, né? Paranaguá, porque é uma cidade portuária, é muito importante para o Brasil e eu vou encaminhar essa demanda para a Câmara Técnica. Obrigada, ministro. Porque nós sabemos que tem um fluxo muito grande de caminhoneiros... Isso! ...do nosso portu, que é importante, fundamental para o Brasil... E a cidade-mãe do estado também, Paranaguá, né? Com certeza! E a gente veio, assim, pedir ao ministro esse olhar que a gente sabe que ele tem, dessa preocupação para a questão da vacinação da população do Paranaguá. Então, estamos aqui e queremos agradecer ao ministro pelo carinho, prontíssimo em nos atender, de todo o coração, muito obrigada!